Ele é graduado em História, mestre em Artes Cênicas pela UFRN, fundador da Companhia Scassel de Teatro e também coordenador artístico do Grutum, o grupo de teatro da Universidade do Estado, a UERN. Estou falando de Nonato Santos, que é com quem eu vou conversar. Nonato, começando por esse assunto, o Grutum, que faz parte do projeto de extensão da Universidade, mas está com um espetáculo na praça, um espetáculo para o público, depois de sete anos sem uma peça montada, fixa, para que todo mundo pudesse ver. O espetáculo se chama Todo Mundo. Isso. Queria começar sabendo por que há esse intervalo tão grande para se montar um espetáculo pelo Grutum, 2007 para 2012. Houve todo um processo de formação, de reestruturação do grupo, condições técnicas também, espaço, que a gente teve uma certa dificuldade também, mas houve também um replanejamento da função desse grupo, quanto o grupo universitário e qual era a função dele dentro da universidade, a função dele dentro desse projeto maior, que é o projeto da extensão, da prorretoria de extensão, e esse diálogo entre a extensão, a comunidade acadêmica e a comunidade monsoroense de modo geral. Uma vez que a gente considera que o grupo, sendo ligado à universidade, ele tem a finalidade de exercer uma atividade formadora, não apenas em nível artístico, mas que as pessoas que passem pelo grupo, eles têm condições de depois, ao saírem da universidade ou ao saírem do grupo, eles tenham condições de repassarem os seus conhecimentos adquiridos durante o período que estiveram dentro do grupo, como também eles possam estar criando novos grupos de teatro, eles possam estar, de certo modo, contribuindo com o repasso do conhecimento e das técnicas que foram aprendidas durante o período que eles estiveram dentro do grupo. Ou seja, saírem profissionais. Isso, a gente busca aliar a pesquisa, a prática e também a formação cidadã, dessas pessoas que passam nesse grupo. Até porque o grupo não é formado exclusivamente por alunos da universidade. Nós recebemos também pessoas da comunidade. Então, esse diálogo entre a universidade e a comunidade, de modo geral, ele também se dá através desse processo de formação. Esse é, inclusive, um dos critérios. Tem que haver um número mínimo de pessoas da própria universidade, que façam parte do Grutum, mas aí tem uma cota para a comunidade que exerce a função da pesquisa, da extensão, da função final da universidade. Não há, sim, explicitamente uma obrigatoriedade, né? Mas, assim, há um indicativo de que haja pelo menos 50% dos integrantes do grupo alunos da universidade. E aí, quem está fora da universidade? Eu quero aprender a atuar ou usar outra oficina que o Grutum oferece, não sou da UERN. Como é que se pode participar? Qual o critério para isso? O critério é o desejo de participar, o desejo de contribuir, o desejo de estar lá aprendendo alguma coisa. Então, esse é o critério básico. A gente não tem nenhuma restrição quanto a pessoa não ter nenhuma experiência, até porque a gente considera o grupo um espaço adequado para as pessoas terem esse primeiro contato com a arte teatral, não só com a arte teatral, mas com a arte cênica. Porque o grupo não se propõe também somente a ser um grupo de teatro. É um grupo de artes cênicas. É um grupo que tanto pode produzir teatro, performance, enfim, todas as profissões ligadas às artes do palco. Agora, obviamente, não é porque o último espetáculo foi ensinado para o público em 2007 que o Grutum estava parado. Se ele se propõe a ensinar artes cênicas, a ensinar teatro, isso significa, então, que nesse período, todos esses anos, as montagens eram internas, então, para que as pessoas aprendessem a atuar. É assim que vem funcionando? É. A gente vem passando por um processo de formação, de formação de elencos, de formação de plateia, de estudos. E isso vem resultando em algumas ações, algumas ações dos integrantes. Com realizações de oficinas para a comunidade, aberta para todos os interessados, com oficinas voltadas para pessoas que já atuam na área, que já têm uma atuação mais profissional, com outros grupos da cidade. E também buscando essa formação de plateia e de público junto à comunidade universitária, que é uma lacuna que há também, digamos assim, no teatro produzido em Montsoró. Essa falta de diálogo entre os que fazem teatro com os alunos das universidades, não só da UERN, mas das universidades. A gente tem percebido, a gente, aí quando eu falo a gente, eu já me refiro aos que fazem teatro há mais tempo aqui nessa cidade, a gente tem percebido, nesses últimos anos, nesses últimos oito ou nove anos, um certo distanciamento da comunidade acadêmica, de alunos universitários, com pouquíssima fluência, as casas de espetáculo, para ver os espetáculos. E isso é uma coisa que preocupa também o grupo da universidade, uma vez que trata-se de um grupo que está inserido dentro de uma universidade. Eu não sei se seria esse o caso, Nonato, mas eu imagino, por exemplo, quando você fala em... O próprio universitário, ele não frequenta tanto a casa de teatro, eu já fui universitário, então eu parto do pressuposto que a UERN, enquanto universidade regional, no caso aqui de Mossoró, ela atinge mais o pessoal que vem para cá de outras cidades, geralmente as pessoas não vêm com tanto dinheiro, estudante tem aquelas limitações de casa, de material para estudos, e, consequentemente, de locomoção. Mossoró não oferece transporte público para um estudante sair lá do outro lado da cidade e vir ao desuir, por exemplo, assistir, que seja qual for o espetáculo. Não vou nem questionar o preço, porque tem carteirinha de estudante, existem outros meios de se conseguir ver. Mas você acha que esse desinteresse do universitário, ele se deve a, por exemplo, essa falta de condição de locomoção que Mossoró tem, ou tem algo mais grave aí por baixo? Também, porque são diversos fatores e algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração quando a gente trata dessa questão. Eu acho que todas essas dificuldades de locomoção, de preço, que também não é realmente, não é uma coisa tão em conta, até porque não é tão barato se produzir teatro. Os grupos, as pessoas que fazem teatro têm um custo, um custo bom, um custo significativo para realizar. E nem sempre se tira isso com patrocínio ou somente na bilheteria. É um conjunto de coisas que a gente conta para isso. Além desses fatores, tem também a questão da motivação, sim. E tem também a questão mais pedagógica, que é da educação estética, de despertar também nas pessoas esse desejo de ver o teatro, de participar, de entender. Até de entender, porque às vezes a falta de compreensão também acaba distanciando um pouco. E a falta de conhecimento, de conhecimento no sentido de saber que há uma produção, que há uma produção séria relacionada ao teatro na cidade, e mais ainda, que há um comprometimento de toda uma categoria de fazer bem esse teatro, de dar o seu melhor. Talvez que tenha, como caso da leitura, se você não é habituado, talvez possa até usar a palavra adestrado desde sempre, a ler, você cresce sem gostar de ler. Então talvez seja esse também um problema, você chega à universidade sem no seu período de ensino fundamental, de escola ter sido incentivado a ver teatro. E por isso... Não seria só dinheiro o problema. Por isso também que a universidade, também através da Proreitoria de Extensão, também tem o projeto do Festo Erne, que é um projeto que contempla diretamente escolas de ensino médio e fundamental. É muito provável que esses contemplados cheguem à universidade já com outro interesse. Sim. Porque o festival é um sucesso, o teatro sempre lota. É. Além disso, nós temos comprovação de que boa parte, mais de 50% do elenco que integra agora o grupo da universidade, passaram por espetáculos do Festo Erne. Quer dizer, não é só uma responsabilidade da universidade ou dos grupos de teatro, mas é da educação. Quer dizer, se a geração universitária de hoje está relativamente perdida, existe essa esperança de que o Festo Erne, por exemplo, traga para dentro da universidade uma geração mais cultural nesse sentido. Agora, esse intervalo todo que vocês tiveram de 2007 para cá resultou em Todo Mundo, que é o nome do novo espetáculo que estreou nesse dia 27. Isso. Quer dizer, a entrevista está no ar, o espetáculo já foi, mas existe toda uma agenda para agosto. Até o final do ano. Até o final do ano o espetáculo vai poder ser visto. Vai ser, essa agenda vai ser divulgada mais detalhadamente no site da universidade, mas nós pretendemos até final de dezembro visitar todos os campos e núcleos, unidades e também as faculdades do campo central. E do que fala Todo Mundo? Todo Mundo é uma alegoria. É um alto medieval que ele, como foi escrito dentro de uma época onde a religião cristã na Europa era uma questão de vida ou morte, ele trata de moralidades. É um alto de moralidades. ou seja, ele tem a função de discutir a perda de algumas conquistas humanas de respeito ao próximo, de apego a bens materiais, enfim, são questionamentos com relação a vícios, virtudes, muito próximo da filosofia cristã. Mas ao mesmo tempo ele tem uma atualidade muito presente quando ele fala dessa perda dos valores, que é você dar bom dia aos seus vizinhos, às pessoas com quem você se relaciona, é você pedir com licença, é você dizer, pedir por favor, é você dar uma braça, é você apertar a mão de alguém, é você ser simpático, é você, enfim, essas perdas, esses valores que aos poucos vão, estão se perdendo, eles são de uma atualidade ainda muito presente, né? E a gente pretende com esse espetáculo levar essa discussão, né, para o meio acadêmico, não só da perda dos valores, mas também com esse espetáculo a gente pretende contribuir com a formação de público, né, com a educação estética, tanto é que o espetáculo ele foi pensado e gerido para acontecer dentro de salas, né, ele não vai acontecer em salas como essa aqui, por exemplo, no palco italiano, ele pode até acontecer, mas ele foi pensado para acontecer dentro de salas, salas, auditórios, mini auditórios, né, e tem também uma duração que é de 15 minutos, ou seja, o tempo certo de duração dos intervalos, né, porque como a gente pretende ter uma ação mais efetiva dentro da universidade, antes de sair com ele para a comunidade, né, para a comunidade escolar, inclusive, né, a gente pretende ir também para as escolas de ensino médio, ensino fundamental, e tal, mas até dezembro a gente vai estar fazendo esse trabalho dentro da universidade e ocasionalmente fazendo algumas apresentações fora da universidade, né, porque a gente acredita que é necessário essa formação, essa formação do público, como é necessário também a gente trazer para o centro das discussões essa questão, né, que tem motivado uma série de outras questões, né, ter motivado violência, ter motivado desestruturação, né, o próprio bullying também é muito consequência, né, dessa perda de valores e desses respeitos humanos, desses respeitos entre os humanos que a gente, ao longo da história, a gente vai perdendo, né, e o interessante de se perceber com esse texto é que ele foi escrito no século XV, na Europa do século XV, né, e tem uma atualidade, como toda obra de arte, né, não perde a atualidade nunca. Falando em atualidade, para a gente encerrar, não posso deixar de aproveitar a oportunidade para lhe perguntar, vocês, vocês que eu digo, a maior parte dos grupos teatrais de Mossoró se reuniram recentemente na, na praça ali da catedral para fazer um protesto, em nome do Teatro da Cultura Mossoróense, e tem se questionado muito se aquele protesto não é oportunista por conta do período eleitoral, né, então, rapidamente, eu queria que você me respondesse, se for possível fazer essa análise, né, o objetivo real daquele protesto, né, o Cultura não é vento, era a grande frase que vocês usavam, e se ele tinha realmente ou não esse cunho eleitoreiro aproveitando para atingir quem está aí se candidatando, ou essa relação não interessa, o que importa é vocês conseguirem o que vocês pretendem para a cultura. Absolutamente, primeiro, esse movimento não é de agora, ele não se restringe somente a esse período tido como período de eleição, né, ele não tem nenhuma finalidade político-partidária, né, o que se pretende com esse movimento que já vem sendo discutido há bastante tempo, não é de agora, é uma ação mais efetiva com relação à democratização das ações, das ações artístico, cultural e da política cultural, né, já vem sendo discutido desde 2008, né, através da realização dos fóruns que começaram com fóruns tanto em nível nacional, estadual e municipais, inclusive nós realizamos já dois fóruns aqui na cidade em anos anteriores, né, ao longo desses anos, né, de 2008 para cá, várias reivindicações do movimento têm sido atendidas, né, mas tem umas que estão assim, caricendo. Democratizar seria dividir melhor o bolo, o bolo do dinheiro, nesse caso, o dinheiro público? Não, seria, seria ter mais participação e essa participação ser mais paritária, né, não se concebe mais no Brasil ter políticas públicas sem essa paridade, né, entre os diversos setores da sociedade, poder público nas esferas municipais, estadual e federal e sociedade civil organizada, né, todas as decisões devem ser a partir dessa, desse prisma, desse parâmetro, né, tanto que já está em funcionamento o Plano Nacional de Cultura, né, e o Plano Nacional de Cultura, ele já diz isso, ele já reza que seja feito assim, né, tem as setoriais da qual fazemos parte, setorial de teatro, setorial de música, setorial de audiovisual, que tem a participação de todas as esferas dos poderes e mais da sociedade civil organizada. Ok, Leonardo, então eu lhe agradeço pela entrevista, espero a gente se encontre em breve, tanto vendo espetáculo quanto conversando, como nesse caso. E a gente vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouco.